E a partir de agora, todas as sextas, você tem um encontro marcado aqui comigo, Danilo Queiroz. Se você não sabe quem é Danilo Queiroz, aí é problema certo, mas você vai ter que saber. O nosso programa agora é com o Danilo, o único late night talk show do Rio Grande do Norte, agora transmitido aqui na TV Estado Oeste, viu? Todas as sextas-feiras, 9 horas da noite. A atração exclusiva é nossa.